Todo dia a insônia Todo dia vem a hora da sessão coruja Só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, juntos Pro dia a nascer feliz Pro dia a nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Pro dia a nascer feliz Pro dia a nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir